E aí galera, tudo certo com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu quero trazer mais uma dica para você usuário do Kindle. Nesse vídeo você vai aprender como comprar livros para ler no aplicativo ou no seu dispositivo do Kindle. E para fazer isso na primeira etapa, vou te mostrar como fazer compras de livros para o seu Kindle direto do site da Amazon. Então você vai abrir o navegador do seu celular. Dentro do navegador você vai abrir a página que eu vou deixar aqui, o link na descrição do vídeo e também no topo dos comentários. Nela você já vai cair na página de e-books aqui do Kindle. Então você vai ver os diversos livros que estão aqui disponíveis para você fazer a compra. Se você já não encontrar aquele livro que você deseja comprar na primeira página, toque aqui na parte superior para poder fazer a pesquisa e digite pelo livro que você deseja comprar. Após digitar aqui o livro, clique para pesquisar e você já encontrará aqui o livro para você poder comprar. Então clique em cima. Ao clicar sobre o livro você rola a página. E aqui ele vai mostrar para você os formatos que você pode comprar aqui do livro. Então você pode comprar aqui pelo Kindle, pode comprar o áudio livro, o livro em capa dura ou em capa comum. Então para fazer a compra no formato do Kindle, você vai selecionar aqui Kindle e ao clicar ele já vai mostrar aqui para você a forma de pagamento que você tem cadastrada na Amazon. Por padrão ele lista aqui o meu cartão de crédito. Eu posso clicar aqui em alterar e posso então selecionar outras formas de pagamento. Então aqui você pode pagar via boleto. Tem também o Pix. E caso queira você também pode comprar utilizando um cartão de crédito. No caso aqui eu vou comprar com Pix, então vou deixar essa opção marcada, vou clicar para fazer o meu pedido. Ele vai estar criando um código do Pix. Pronto, então ele já gerou aqui o pedido. Rolando a página ele mostra aqui para eu fazer o pagamento com Pix. Então ele dá esse QR Code aqui. Eu posso ler com o aplicativo do meu banco e fazer o pagamento. Ou posso copiar o código do Pix e com esse código fazer o pagamento também. Com o pagamento realizado aqui no site da Amazon, quando você toca aqui em cima no seu perfil, aqui em seus pedidos, clique em acompanhe e gerencie seus pedidos. Veja que ele já vai mostrar aqui o livro que nós compramos, olha só. Então já está aqui comprado, tudo certinho. Também chega para você um e-mail de confirmação, como esse que eu estou mostrando para vocês. Falando que o pedido foi concluído, tudo certinho. Com o pedido feito, livro comprado e pago, agora eu vou te mostrar como abrir e ler esse livro pelo aplicativo do Kindle. Então agora no seu celular, quando você abre o aplicativo do Kindle e acessa aqui então a biblioteca, você vai atualizar aqui ó, deslizando para baixo e veja só que já aparece aqui para nós o livro que nós acabamos de comprar. Então você abre ele aqui, clicando em cima e pronto, já pode fazer a leitura dele aqui pelo seu celular. E para finalizar, se você for usuário de um dispositivo do Kindle, veja também como ler o livro por lá. Quando você abrir o seu Kindle, que está vinculado à sua conta da Amazon, e acessar aqui a biblioteca, você também já vai conseguir identificar aqui ó, o livro que você comprou. Aqui está ele. Ao tocar em cima, ele vai estar baixando aqui para o seu Kindle. Depois de baixado ele já mostra esse ícone, toca em cima dele, vai estar abrindo. E pronto, você já pode ler aquele livro que você comprou lá na Amazon, direto aqui do Kindle. Bom, então esse foi mais um vídeo, eu espero que você tenha gostado e que tenha tirado todas as suas dúvidas. Se gostou, deixa o gostei aqui embaixo, se não for inscrito, se inscreva e ativa o sino das notificações. E não precisa sair do canal não, tem outros dois vídeos bem interessantes aqui de Kindle ao lado, é só clicar e conferir, do outro lado você se inscreve. Valeu, até a próxima, muito obrigado, tchau, tchau.